Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, o primeiro vídeo sobre atualizações semanais do GTA Online foi muito bem aqui no canal, teve um ótimo feedback, vocês curtiram de verdade, e bom, estou trazendo aqui mais uma vez, já que vocês gostaram, e como sempre, novidades não faltam, só grande parte sendo descontos em itens do GTA, e bom, as novidades que eu trago para vocês agora são, Mais uma vez, a Rockstar deu uma repaginada no antigo modo adversário, o modo linha ofensiva, agora está na sua versão remix, que atualmente se encontra com bônus de duplo RP e dinheiro, e esse bônus segue até o dia 1º de outubro, então, está precisando de nível, de dinheiro, corre lá que esse modo adversário agora é o que você está procurando, beleza? E outra novidade também é que se você entrar no GTA Online até o dia 24 de setembro, você vai desbloquear a estampa Moedas Santo Capra, que pode ser aplicada tanto no Heavy Menacer quanto na Oppressa ou no MK2. Donos de boate também não ficam para trás, até o dia 24 de setembro você pode obter o dobro de popularidade da sua boate, e se você quiser também aumentar a velocidade da produção do depósito da sua boate, também está com aumento de velocidade de 25%, não só para boates, mas também para esquemas de motoqueiro. Agora a parte que todo mundo gosta, descontos, não é verdade? Na Warstock, o D-Class Scramjet, que é um carro excelente, já fiz vídeo sobre ele aqui, está com desconto de 30%, Buckingham Akula também está com 40% de desconto e também é um ótimo helicóptero, o famoso tanque Kandiali também está com 40% de desconto, Cabininho Centro de Operações Móveis, 40% de desconto também, e o Avenger e a Picape Insurgent também se encontram com 40% de desconto. Já na Legendary, a gente encontra o Zentorno com 40% de desconto, e o Tempesta também com 40% de desconto. Na Salters de Super Altos, a gente tem o Karim Kuruma Blindado, com 40% de desconto, e o Ubermatch Sentinel Clássico, com 30% de desconto. No site da Maze Bank, a gente encontra Complexos com 30% de desconto, Hangares com 30% de desconto, Bunkers com 30% de desconto, Depósitos de Mamba com 40% de desconto, e Esquemas de Motoqueiro com 40% de desconto. E bom pessoal, então é isso, essas foram as novidades pra vocês aí, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo e quer ver mais vídeos nesse formato, você já sabe como dar aquela fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!